E hoje eu vou te ensinar a fazer um caldo milagroso para você emagrecer até 7 quilos em apenas uma semana. E para começar nós vamos colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de azeite ou pode ser também banha de porco. Coloca aqui também 200 gramas de linguiça calabresa, tá bom? Aí você mexe aqui e deixa ela fritando até ela ficar bem fritinha, como vocês estão vendo aqui, ó. Quando ela estiver dessa forma aqui, você já pode tirar, reserva isso aqui. Nós vamos utilizar a mesma panela para colocar aqui outros ingredientes. Eu vou colocar aqui metade de uma cebola, tá bom? Se você quiser pode colocar mais também, sem problema. E esse caldo aqui, gente, ele promete realmente fazer você emagrecer bastante. Coloquei aqui também um pouquinho de alho, como vocês viram. Até porque nós vamos fazer aqui com chuchu. E o chuchu ele é rico em fibras, tá? Eu estou colocando aqui dois chuchus, equivalente mais ou menos aí um quilo. Meus chuchus eram pequenos, mas se você tiver um quilo de chuchu, pode colocar aqui quanto mais melhor, tá? O chuchu ele tem muitos nutrientes, gente. Ele é aliado para quem quer perder peso, né? Atua que tem o famoso suco de chuchu com limão, que é muito, muito bom mesmo. 100 gramas de chuchu, ele tem somente 19 calorias. Então ele é um... sem falar que ele também é diurético. Ele é rico em fibras, ferro, magnésio e potásio. Aqui você vai colocar alguns temperinhos a gosto. Se eu coloquei sal, eu coloquei um pouquinho aqui de orégano, um pouquinho de chimichurri, tá? Mas você pode colocar o que você quiser. E se quiser colocar também cheiro verde aqui, pode pôr. Depois de mais ou menos 10, 12 minutos, ele já está bem cozidinho. Olha só como é que está aqui. Aí você vai retirar, vai levar para o liquidificador e vai bater isso aqui, tá bom? E como o chuchu, ele é um alimento com baixo número de calorias e ao mesmo tempo bem nutritivo, ele acaba beneficiando a nossa dieta de emagrecimento. Afinal de contas, ele oferece parte das necessidades nutricionais que o nosso organismo precisa, sem promover aquele acúmulo calórico. Depois de bater, eu trouxe aqui para a panela novamente, tá bom? E aqui nós vamos colocar de novo aquela calabresa que a gente fritou lá no início. Então você coloca e mexe aqui, deixa fervendo aqui mais ou menos 2 minutos, só para esse caldo de chuchu pegar um pouquinho do sabor da calabresa. E agora eu abro aqui novamente, já passou mais ou menos 3 minutos, e agora eu vou acrescentar aqui um ingrediente maravilhoso também, beneficia muito na nossa dieta. A couve tem mais ferro do que o feijão, gente, tem mais cálcio do que o leite. Então com esse caldo aqui, é possível perder até 3 quilos em 2 dias e até 7 quilos em apenas uma semana. Ele é emagrecedor, porque ele é um caldo low carb. Ele faz uma faxina no corpo que age em curto prazo. Ela refaz todo o organismo, estimulando o funcionamento dos órgãos e sistemas e sem falar também do trabalho de eliminação de toxinas. Então é um caldo muito bom mesmo, você pode fazer na sua casa. Vale lembrar para vocês que eu encontrei essa receita lá no canal da Rose, no canal Inove Ideias. Ela tem muitas ideias práticas, ela tem uma sopa milagrosa também, que pode perder até 9 quilos em 7 dias, que eu também gostei muito. Vou deixar aqui na descrição o canal da Rose pra quem tiver interesse em acompanhar, tá bom? Então aqui, gente, já está completamente pronto. Você pode tomar 3 vezes por dia se você quiser perder peso mais rápido ou pode substituir somente a janta, que é o meu caso. Tô fazendo desta forma, tá bom? Uma dica, gente. O YouTube só tá entregando nossas publicações pra quem tá interagindo com o nosso canal, quem tá curtindo, comentando e compartilhando. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha com mais pessoas. E não se esqueça que a gente também tá lá no Instagram. É só procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.